Olá, tudo bem? Está no ar o boletim TV Alba no combate ao coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram registrados aqui no Brasil quase 32 mil casos confirmados de coronavírus entre profissionais da saúde desde o início da pandemia aqui no país. Na Bahia, já são mais de 600 profissionais contaminados, de acordo com a secretaria responsável pela pasta. E foi pensando nesses profissionais que são fundamentais e que precisam de apoio enquanto lutam na linha de frente do combate à covid-19 que o deputado Hilton Coelho apresentou um projeto de indicação na Alba destinado ao governo do estado. A repórter Patrícia Oliveira traz as informações. Olá Luana, olá você que assiste o nosso boletim aqui pela TV Alba. A proposta apresentada pelo deputado Hilton Coelho pretende apoiar os servidores e servidoras estaduais casados com os profissionais da área da saúde que estejam atuando no combate ao coronavírus. A ideia é conceder uma licença especial remunerada para os cônjuges. O parlamentar gravou um vídeo para a gente falando sobre a importância dessa medida. Todos e todas nós sabemos do papel extraordinário que têm cumprido as trabalhadoras e trabalhadores da área de saúde no combate à pandemia do covid-19. Os casos, inclusive, desses trabalhadores que têm vindo a óbito saltam os olhos. No mundo e no Brasil não é nada diferente. Esses trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes cumprem o seu papel nas condições mais espinhosas de um sistema único de saúde que talvez seja o maior patrimônio do povo brasileiro, mas que vem sendo sabotado pelos últimos diversos governos do nosso país, seja na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal. Então, foi em função dessa situação que, ao lado de um conjunto de outras propostas, nós apresentamos o projeto de indicação ao governador Rui Costa de que se crie uma licença extraordinária para cônjuges do serviço público daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão voltados ao combate ao coronavírus no campo da saúde pública. A ideia principal é preencher uma lacuna da presença desses profissionais, especialmente no amparo que eles precisam fazer no dia a dia às suas famílias e que não vai poder, não vem podendo e não vai poder ser feito durante esse período da pandemia dada a extrema dedicação desses profissionais e vulnerabilização deles e possível vulnerabilização também dos seus familiares. Então, os cônjuges que são do serviço público estadual teriam direito a essa licença extraordinária, remunerada, para cumprir, conseguir responder ao conjunto de tarefas que estão colocadas, independente da presença ou não dos trabalhadores da área de saúde em suas casas, cumprindo as suas obrigações familiares. Então, para nós é muito importante que esses trabalhadores que estão na linha de frente tenham esse reconhecimento da sociedade através de um posicionamento do governo que aceite, que coloque em prática esse conteúdo do nosso projeto de indicação que sinaliza um respeito, uma consideração e, sobretudo, um retorno de admiração por parte de toda a sociedade para esses lutadores e lutadoras da vida, esses guerreiros e guerreiros pela vida que se trava nessa verdadeira batalha contra a morte, que significa a pandemia no mundo todo, no Brasil e no Estado da Bahia. Nesse momento, a indicação está tramitando nas comissões da Assembleia Legislativa da Bahia. Eu volto com você, Luana. Obrigada, Patrícia. Fique atento e acompanhe aqui na TV Alba as votações dos projetos dos deputados da Assembleia Legislativa. Continue na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho